Galera, aqui na frente tem um Dilofossauro que tá correndo em círculo, não sei porquê, acho que ele tá meio, né? Ih, rapaz, ficou agachado. Já que é batalha aqui contra o nosso Atroce Raptor. Ah, quer confusão? Tem ali um Tiranossauro Rex sentado, ele só tá observando. Vou chegar e morder aquele Dilof. Vamos lá. Aí, ó. Opa! Aí. Morde! Morde! Já mandei um grito pro Dilofossauro. Ele tá lá parado, ó. Eu acho que ele ficou brabo porque eu mordi. Nossa, eu trouxe Raptor aqui, vai utilizar toda a sua habilidade de Dominion para tentar subjulgar aquele Dilofossauro ali do Jurassic Park. Ih, rapaz, acabou de chegar um outro Tiranossauro lá em cima. Eu vou tentar dar a volta aqui por cima. Ó, o Tiranossauro mudou de posição lá. O Dilofossauro tá chegando aqui. Ih, rapaz. E o outro Rex já tá ali pra tomar água. Agora, 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 agora. Toma. Opa, opa, opa. Aí, mordi. Consegui acertar. Beleza. Já vamos driblar aqui. Eu vou utilizar a floresta ao nosso favor. Opa! Aí, aí, aí. Corre, corre, corre. Aí. Aí, pulei. Beleza. Não, 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 não. Aí, pulei de novo. Tô mordendo. Tô grudado. Tô grudado. Derrubei. Caraca. E eu fiquei com três de sangramento. E esse Dilofossauro parecia um pouco maior do que o habitual, mas tudo bem. Nossa, tô muito ferido agora. Vou ter que ficar aqui descansando. Ele quis entrar pro confronto. Então... Ah, e essa não. Tá chegando agora o Tiranossauro Rex pra cá. O pior é que eu tô com três de sangramento. E ele passou aqui perto de mim. Tá observando ali, olhando pro lado, como quem não quer nada. Eu acho que de fato ele não quer. Isso, cruza. O problema é que eu tomei muita mordida do Dilofossauro. Quase faleci. Mas tô de... Né, não tô tão de boa assim. Tá, ok. Eu vou me alimentar um pouco da carcaça aqui. Não que eu precise. Mas ele veio pro confronto. Então ele aceitou o destino. E agora tá chegando o alienígena lá atrás. Ok. Cruzou o Tiranossauro Rex pra lá. E o alienígena tá chegando aqui, pelo que parece. Olha só, ele tá muito próximo aqui, ó. Já mandei aqui socorro. Vou me afastar, peraí. Ok, ok, calma. Pronto. Me afastei aqui. Já mandei socorro e ele ficou com a carcaça. Não, alienígena, por que que tu tá fazendo isso, cara? A carcaça é minha. Bom, antes da carcaça do que eu, né? Tem essa vantagem. É verdade. Tá até mandando uns gritos ali, ó. Não sei exatamente o que que ele tá tramando. De repente, devorar toda a carcaça. Ficar pra ele. E depois tentar me devorar. Mas tomara que eu consiga aqui me recuperar antes disso. Eu tô escutando o Tiranossauro. Chegou outro Tiranossauro Rex lá, ó. Olha lá. Tá tomando água agora. Bom, tem três Tiranossauros. Aquele azul. Aquele branco que passou. E aquele tom amarelado ali que tava tomando água. Ó, o Rex tá passando aqui, ó. Ele não me viu. Eu acho. E tá indo atrás daquele outro Tiranossauro Rex branco que foi pra lá. Deve ser parceiro dele. Ó, o alienígena tá comendo ali, ó. Isso. Fica com a carcaça aí, alienígena. Voltou. Ih, rapaz. Será que vai tomar ali? Vai ter treta? Não sei. Se bem que aquele Tiranossauro Rex, ele só tá olhando pra lá. Não sei o que ele viu. Deve ter alguma coisa pra lá. Ó, já estamos aqui com um de sangramento agora. O Tiranossauro Rex tá vasculhando ali. O alienígena acabou de sair da carcaça. Ele foi lá pra cima. E o Rex vai aproveitar e devorar. Todo mundo tá comendo essa carcaça, né? Já foi o alienígena, eu. Se bem que eu não consegui morder, né? Mas mesmo assim a carcaça era minha. E agora esse Tiranossauro Rex. Eu ainda preciso aqui me curar. O bom é que como tá passando sangramento, eu só vou me preocupar realmente com o meu ferimento. Se bem que eu tô com tela 4, né? Tela máxima. Vai demorar bastante, mas... Temos paciência. E aquele Rex tá devorando com vontade, hein? Tava com fome. Chegou outro Tiranossauro Rex. Agora eu já tô recuperado aqui. Tô devorando a carcaça do Dilophosaurus. Opa! Mandar ameaça aqui pra esse Tiranossauro. Vamos ver. Ih, rapaz. Só tô mandando aqui da zoeira. Ah, ele não quer a carcaça. Beleza. Ou ele quer? Acho que ele mandou amizade ali. Não deu pra identificar muito bem. Opa! Calma lá, cara. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em volta. Não. É, só tem ele ali, ó. Realmente aqui é a ilha dos Tiranossauros. Porque pelo menos apareceu um 5 ou 4. E ele tá agachado. Isso. Vou mandar aqui umas mordidas pra mostrar que eu não tenho medo. Não que esse Tiranossauro com uma mordida não me mande pra além. Mas a gente tem que mostrar um pouco, né, de persistência, de honra. Em defesa da carcaça. Beleza. Vamos devorar mais um pouco. E aí eu já continuo. Vou dar amizade pra ele. Calma, cara. Fica tranquilo. Eu estava me afastando aqui. E o Tiranossauro Rex começou a me perseguir. E agora deu a volta ali, ó. Do nada sentou. Beleza. Mas realmente tava me perseguindo. Eu acho que deve ter ficado tímido porque eu comecei aqui a gravar, né. Tá, tá ali deitado agora. Vamos tomar água aqui. Tô só observando. Tá ficando bem escuro agora. Vou encontrar um local aqui pra deitar. E aí a gente passa a noite. Eu acho que é bom. Estamos aqui agora no meio da noite. E já estamos recuperando. Claro que de maneira lenta. Mas acredito que até ficar de dia a gente já esteja pelo menos 100%. E em relação a fome e a sede a gente não precisa se preocupar. Até porque tá super tranquilo agora. Qualquer coisa eu posso caçar de noite. Um Orodromeus, alguma coisinha assim pequena. Mas eu acho que não vai ter necessidade. Acho que eu vou esperar mesmo ficar de dia. Mas vamos seguindo pra essa direção aqui, ó. Ao qual eu não sei exatamente pra onde eu tô indo. Mas eu vou seguindo. A intuição. Acabei de encontrar aqui um Austro Raptor. Olha só. E aí, garoto. Eu já tô me recuperando bem agora. Mandei amizade pro meu amigo compatriota. E galera, ele é do meu tamanho. Eu acho que eu não sou um Atroce Raptor muito alto, né? Caraca, ele é maior que eu, na verdade. Estou correndo pra lá. Será que tem outros? Ou é só ele? Não sei. Ele tá me levando pra algum lugar. Na verdade, eu tô seguindo ele, né? Não tá me levando pra lugar nenhum. Eu acho que eu vou seguir esse cara. Vamos ver pra onde ele vai. Vou mandar amizade aqui porque eu não quero confronto agora. Se bem que eu tô ficando com fome. Olha, ele me esperou aqui. É, eu acho que ele quer me levar pra algum lugar, hein? Agora eu chego lá e tem, tipo, 15 Austro Raptores. Aí eles podem querer me devorar. Vamos ver. Ele tá sozinho aqui, na real. Se bem que aqui pra cima, se eu não me engano, é... São os Geysers. E de fato aqui, a gente pode encontrar alguma coisa pra gente caçar. Vou tomar água aqui. Olha só! Tem mais Austro Raptores aqui, ó. Dois! Caraca, de fato tem uma família aqui. Ô, louco, velho! Família de Austro Raptor. Ih, agora deu pena. São filhotinhos. Pequenininhos ainda. Ih, galera, eles estão brincando ali no Geyser. Olha só! Ih, rapaz, cuidado, hein? Eu acho que vai estourar daqui a pouquinho. Dá quase, pelo menos. Ô, louco, velho! Ô, tem que cuidar da tua família aí, ó. Tem minho aqui? Caraca, agora que eu vi que tem minho. Vamos colocar comida aqui dentro? Aí, pronto. 55 já. Coloquei ali um pouco de comida. E agora eu devoro eles porque eu tô com fome. Capaz, eles estão brincando ali no Geyser. Olha só. Trolley! Pra vocês verem que essa família confia muito na gente, eles acabaram de deixar eu sozinho aqui com o filhote. Eu acho que a mãe foi caçar até. Eu acho que tá aqui o ninho, ó. Tá procurando comida pra colocar no ninho. E eu fiquei aqui de responsável agora. Adotei a família aqui de Austro Raptores. Eu acabei virando tipo um guardião aqui. Acredito eu. E olha só, aqui temos um Ava Ceratops. Já mordi ele. E saiu correndo. Toma. Vou eliminar. Aí, galera. Perfeito. Já conseguimos aqui pegar um alimento pra gente. Eu deixei a família lá atrás. Fui pegar mais comida aqui. Venha, garoto. Acabei de caçar aqui, ó. Aqui, ó. Venha, venha. Aqui, alimento. Pode comer. Será que vai comer? Acabei de caçar pra ti aqui. Ah, galera. Pode comer, ó. Isso. Vamos lá, vamos devorar. Chegou aqui mais. Isso, pode comer. Chegou aqui a mãe. Caraca, galera. Eu tô como guardião aqui, não tem. Tô protegendo já a família. Até porque, convenhamos, são aqui os nossos contemporâneos. Ambos raptores. Tá, eles tão comendo ali, degustando um pouco da carcaça. É bom, pessoal. Eu acho que a gente vai ficando por aqui mesmo. A gente se envolveu lá na batalha contra o Dilo. E quase enfrentamos tirar nossos rex. Ainda agora adotamos uma família de Austro-Raptor. E eu acho que a gente vai ficando por aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho